Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas buscaram a ajuda de advogados públicos no ano passado. A Defensoria Pública da União completou 18 anos, oferecendo serviços como tentativas de negociações rápidas entre as partes. Na reportagem de Cleide Lopes, você confere um pouco do trabalho desses profissionais. A pequena Camila, de 7 anos de idade, é filha do motorista José Antônio Souza. Há 5 anos, a menina sofre de diabetes. Por causa da doença, a mãe teve que abandonar o trabalho para cuidar da criança. Diante disso, a renda da família caiu. E como os gastos com remédios são grandes, José Antônio buscou a Defensoria Pública para conseguir um benefício especial temporário para a filha, junto ao NSS. Exalego que ela não é incapaz de trabalhar, mas a mãe fica sendo. A pessoa que é diabética, as coisas que a gente compra é duas vezes mais caras do que uma coisa que a gente que é normal come. Então, é bem puxado. Já o frentista Carlos Santana pediu a ajuda da Defensoria Pública, porque tinha um débito indevido de cerca de 3 mil reais na Caixa Econômica Federal. A Defensoria fez um acordo com a Caixa, que reconheceu o erro, e devolveu 3 mil e 900 reais ao Carlos, sem a necessidade de abrir processos na Justiça. Não tinha condição para o advogado, porque o meu salário era muito pouco e não tinha condição. A negociação rápida entre ambas as partes é a chamada conciliação administrativa. Não adianta buscarmos o judiciário com causas que poderiam muito bem ser resolvidas por bom senso, por necessidade de diálogo. Então, a Defensoria da Pública da União se coloca como interlocutora dos seus assistidos perante os órgãos com os quais ela litiga, para poder chegar em bons acordos, para que evite-se, dessa forma, passar anos e anos aguardando um provimento jurisdicional. É cada vez maior o número de pessoas que buscam advogados públicos. Só em 2012, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas foram atendidas. Um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Por causa da grande procura, no final do ano passado, o governo sancionou uma lei criando 789 novos cargos de defensor público. De nada adianta um judiciário que precisa ser provocado sem que dois terços da população tenha acesso a esses juízes. Então, com a presença da Defensoria Pública, essas pessoas que normalmente têm seus direitos negados, têm seus direitos vilipendiados, passam a ter um profissional que provoque a justiça e leve cidadania a essas pessoas. A comemoração dos 18 anos da Defensoria Pública da União começou hoje, durante o terceiro encontro nacional dos defensores públicos federais. O evento vai até sexta-feira aqui em Brasília. Em pauta, a conciliação.